Não é o mesmo homem que testemunhou contra o oficial Leverie? É, sou eu. Pode nos dizer qual é a sensação de salvar uma vida e mandar um homem para a cadeia no mesmo dia? Fabuloso, Ron. Excelente. Sério. Estupendo. Colossal. Já basta. Muito obrigado. Eu lhe agradeço. De nada. Heróico, Jack. Foi muito bom. Nada que você não teria feito. Me lembra de ir pelos fundos da próxima vez, tá? É o seguinte. Só de subir as escadas, já teria morrido. Não, não, não. Ele tem razão. Você saltou com tudo no topo de um prédio pegando fogo e salvou uma criancinha. Cara, aquilo foi demais. Absolutamente fantástico. E se depender de mim, você vai ser um sargento Frieder. Como é que é? É. Fala sério. Por que não? É, ele estava comendo atrás de mim. Eu não conseguia fugir. O que vamos fazer, Ben? Como assim? Para parar esses incêndios? O mesmo que a gente sempre faz, cara. O melhor que pudermos. Não, é sério. Ei, eu quero que salvou a minha vida lá em cima. Obrigado. Tá, o que é isso? Posso ficar com isso? Claro. Eu vou mandar revelar, depois eu te compro outra, tá? Daquelas grandes. Valeu. Precisamos conversar. Quando eu posso falar com você? Quando você quiser. O que está no meu escritório às 8 horas? Marcado. Combinado. Ei, olha, um menino tinha uma câmera e disse que pode ter tirado uma foto do nosso suspeito. Talvez. Sério? É. Beleza, certo. Vamos embora. Au! Capitão, conseguiram pegá-lo? Ele fugiu, Sherry. Perdi o cara. Ah, ele fugiu. Temos três caras procurando por ele, mas só vão achar cinzas. Ah, temos que entrevistar você de todo jeito lá na Central, Jack. Tudo bem? Ah, eu também vou com vocês. Eu fui testemunha. Por mim, tudo bem. Por que você não volta com o Capitão e o Jack? Eu vou procurar testemunhas. É uma cena de crime. O que sobrou dela? O rescaldo ainda vai durar umas quatro ou cinco horas. Então eu vou pra casa, ficar com a Kate e as crianças. Você termina as entrevistas, me liga e veremos o que vamos fazer depois. Me dá chave, preciso da chave. Me dá. Jack, você foi impressionante. É isso aí, cara. Parabéns.